E mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Dos fases do alto, do que há pro banco Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus que peço Os versos meus, tão seus E esperem que nos assente em paz Eu digo o que eu sou, motivo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde sou Eu fico, continua, distante E mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus, tão meus que peço Dos versos meus, tão seus E esperem que nos assente em paz Eu digo o que eu sou, motivo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde sou Eu fico, continua, distante Desfaz o vento, do que há pro banco Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus que peço Os versos meus, tão seus E esperem que nos assente em paz Eu digo o que eu sou, motivo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde sou Eu fico, continua, distante Em paz, eu fico, continua, distante Em paz, eu digo o que eu sou, motivo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde sou Prefiro continuar Prefiro continuar, prefiro continuar Distante 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 Legenda Adriana Zanotto